Fala galerinha, beleza? Bom moçadinha, estamos aí de novo nesta vez, estou aqui no Fishing Planet e é o seguinte pessoal, a gente fez uma live no sábado com o Eder Melo eu vou deixar o link das lives aqui na descrição do vídeo caso vocês não assistam, vocês podem clicar ali no link e estar assistindo aí a live de novo tanto minha quanto a do Eder Melo vocês sabem que eu não deixo as lives públicas né pessoal, mas vai ficar aí o link para vocês que queiram assistir a live que a gente fez beleza moçada? Então eu vou mostrar para vocês o resultado aqui dessa live foi uma live aí curta, aproximadamente uma hora e meia mais ou menos da minha parte e eu vou mostrar para vocês o que eu peguei de peixe aqui, o que eu usei e aonde eu joguei aqui para poder pegar os peixes lá da live beleza moçada? Então vamos lá, vou mostrar para vocês primeiro o equipamento que eu usei eu usei o Depe Horizon 420 pessoal, que é a última vara do level 50 desbloqueada aqui né então eu usei essa aqui ó, Depe Horizon 420 aí eu coloquei como, coloquei um molinete, o Leviathan 10 mil coloquei uma linha trançada de 29 milímetros coloquei um líder de 25.4 quilos coloquei um anzol de carpa né, 8 barra 0 e uma chumbadinha sacamuflada aqui de 135 gramas beleza moçada? E aí o seguinte, eu usei também o PVA nesse caso né e uma coisa que, outra coisa que eu usei também foi as iscas as quatro foram iguais né, eu só mudei isca daí para pescar nas iscas pessoal, eu usei essas duas iscas aqui ó morango flutuante 20 e porca de tigre flutuante 20 beleza? Então o que que eu peguei de peixe lá durante a live foi o seguinte ó foram 32 peixes tá, sendo 8 carpa única então peguei carpa única espelho, peguei carpa única capim de couro peguei carpa comum né, peguei carpa também única albina peguei carpa espelho de troféu, eu não peguei carpa espelho única peguei, ah peguei uma carpa espelho única aqui também então peguei praticamente quase todas as carpas faltou ainda acho que uma ou duas carpas né mas eu acabei pegando bastante peixe né então foram 8 únicas, 8 troféu e o restante comum beleza? Ele deu 32 quantidade de peixe total de peso 398 quilos de peixe 507 gramas, um prêmio de 48.239 de dinheiro tá, eu vou mudar de dia aqui só para eu fazer o resultado do XP que deu né então vou mostrar aqui para vocês então o lugar que eu joguei e também o engodo que eu usei para colocar no PVA beleza? O lugar é esse aqui pessoal, Lago Salgueiro aqui ó então eu vou entrar aqui no lago aqui ó eu não vou pescar, eu só vou entrar lá para mostrar para vocês aonde que fica né bom pessoal, então aqui é o seguinte ó, vou mostrar para vocês aqui ó o lugar que eu estou né eu estou bem aqui pessoal entrando naquele lugarzinho ali ó, vocês veem um pouquinho mais para cá e eu estou jogando bem aqui ó, onde tem o PIRzinho se vocês quiserem ver as coordenadas aqui ó tá como menos 15, 98, 351, 53 a coordenada que eu estou aqui nesse PIR beleza? E jogando aqui pessoal estou jogando aqui em direção daquelas árvores lá ó aproximadamente 20 metros então vocês podem jogar aqui a 20 metros que vai dar bom hein ó vocês vão jogar aqui ó até até foi muito para lá, mas pode recolher pode jogar aqui só a 20 metros aqui que vai pegar bastante peixe eu estava clipando no 20 e pegando aqui pertinho mesmo beleza moçada? Então é o seguinte agora eu vou mostrar o engodo que eu fiz aqui né, para poder para poder pescar a carpa aqui ó vamos aqui no meu inventário meio lento aqui, mas vamos lá aí vamos na parte do engodo aqui né e eu vou fazer uma receita vazia aqui só para mostrar para vocês então bom pessoal, então vamos vou montar aqui ó o engodo para vocês poderem usá-la vamos começar com esse Big Riverine aqui ó vocês podem colocar aqui 500 gramas dele tá, eu vou colocar aqui o que eu tenho mas pode ser 500 gramas tá, aí depende da quantidade que você vai pescar né mas pode meter lá 500 gramas sossegado né aí é o seguinte aqui ó vocês vão colocar o Carpe Reveal Carpe Reveal também vocês vão colocar é... Carpe Reveal vamos colocar um pouquinho mais aqui vamos colocar 750 750, vamos pegar metade do saco aqui ó né, que ele vem com 1500 então vamos colocar metade dele tá 750 tá bom tá e o e esse grande fish aqui ó e esse grande fish feedler aqui ó tá esse grande fish também vocês vão colocar 500 gramas tá, ele vem com 1 kg então vocês vão colocar 1 kg de o... 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 o Grande Fish Feedler o Carpe Reveal 750 gramas a metade do saco do... do saquinho que... que vocês vão comprar e a metade do saquinho do Big Riverine do Big Riverine aqui ó de... de... de base tá de atrativo agora moçada vocês vão pegar o... vão comprar o Tutti Frutti esse aqui ó tá esse Tutti Frutti aqui ó o Supreme crime vocês vão colocar ele pela porcentagem aqui ó vocês podem calcular mais ou menos uns três por cento aqui ó tá três por cento tá manda brasa coloca três por cento desse aí vocês vão colocar esse ex-flor aqui ó esse ex-flor vocês vão colocar mais ou menos dois por cento aqui dele ó tá dois por cento mais ou menos aqui ó tem um a porcentagem exata tá dois por cento o atrativo de atrativo aqui agora pessoal vocês vão colocar o hemp corn aqui ó tá esse hemp corn vocês vão colocar também três por cento três por cento aqui ó vocês vão vendo do lado aqui ó onde vai dar colocar três por cento aqui né adiciona vão adicionar esse pastocínio mix aqui ó também vocês vão colocar aqui nesse caso cinco por cento cinco ou seis por cento mais ou menos ó colocar aqui seis por cento dele tá bom e esse olicate peia vocês vão colocar ele três por cento também ó aqui ó três por cento desse olicate peia e aí ó adicionou pessoal agora é só vocês misturarem e fazer o engodo o engodo aí para vocês pescarem estão vendo que vai dar 3.114 gramas vai dar tranquilo para vocês pescarem durante um dia com quatro quatro varas né então vai ser bem boa e a pescaria de vocês caso vocês pesquem menos vocês pode fazer uma quantidade menor aqui ó vocês reduzem a quantidade de de base né e pela proporção vocês vão diminuindo um pouquinho também cada cada ingrediente desse aqui ó beleza moçada então fica aí a dica para vocês caso vocês queiram pescar com o TVA vocês fazem essa composição que que vai dar bom hein beleza moçadinha então é isso espero que vocês tenham gostado aí tira print aí ou pausa aí o vídeo caso vocês queiram também fazer esse 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 engodo aqui para testar né fica a dica aí para vocês beleza um abraço para vocês então fiquem todos com Deus e até a próxima aí falou